Até agora neste curso, falamos amplamente sobre o blockchain como uma tecnologia, mas as tecnologias são apenas ferramentas que nos permitem fazer coisas. A parte interessante do blockchain é realmente o que ele permite em termos de novas formas de organização distribuída. Como observou um comentarista, o blockchain é uma tecnologia institucional, não uma tecnologia da informação. Há uma enorme diferença entre os dois. As revoluções institucionais são coisas que não acontecem com muita frequência. A tecnologia blockchain permite novas formas de organizações distribuídas em rede, algo que vai muito contra o nosso paradigma organizacional existente. E é isso que torna um pouco difícil para nós entendermos. O modelo organizacional da era industrial que herdamos hoje foi o da centralização, a fim de alcançar economias de escala através da produção em massa, reduzindo assim o custo unitário e proporcionando uma sociedade de massa. As tecnologias da era industrial favoreceram seletivamente a centralização da produção dentro de organizações fechadas e hierárquicas. A produção está em fábricas centralizadas, os sistemas de transporte estão centralizados em torno dos centros de transporte, a educação nas escolas e universidades, o entretenimento centralizado nas organizações de comunicação social e a governação centralizada nas organizações estatais, e assim por diante. A revolução da informação está em vias de nos levar para um novo mundo de redes distribuídas como o paradigma organizacional da era da informação. A combinação de redes de telecomunicações e de coordenação informatizada permite-nos substituir a gestão centralizada em hierarquias fechadas por redes abertas. À medida que a tecnologia subjacente amadurece, conseguimos converter cada vez mais sistemas que antes eram fechados e centralizados e gerí-los através de redes automatizadas. E o blockchain é apenas mais uma etapa nesse processo. Vimos isto com o surgimento de plataformas online como eBay, Uber ou Alibaba, redes sociais, blogs, etc., que construíram redes massivas de utilizadores que trocam bens e serviços. Mas estas plataformas ainda dependiam da organização centralizada para gerir a base de dados partilhada para a infraestrutura informática, para os algoritmos para transações financeiras e para permitir a confiança e autenticação na rede. A web descentralizada leva essas plataformas um passo adiante, oferecendo um banco de dados compartilhado, aberto e seguro em que todas as partes podem confiar em um conjunto de protocolos para a troca segura de valor entre organizações e indivíduos. As plataformas Pirtopir da web são redes abertas. Isso significa que eles não apenas otimizam dentro de uma determinada organização, mas podem permitir a coordenação entre setores inteiros. Na verdade, é por isso e como estão rapidamente suplantando as organizações fechadas. O que as organizações centralizadas permitiram foi a confiança, a cooperação e a coordenação dentro das organizações. Se olharmos para a forma como a nossa sociedade e economia estão atualmente organizadas, veremos muitas organizações fechadas que são otimizadas internamente. Mas quando olhamos para o espaço interorganizacional, ele é extremamente deficiente em muitas dimensões. Se observarmos a forma como as empresas se coordenam ao longo de uma cadeia de abastecimento, ou a forma como os Estados-nação interoperam no sistema político global, veremos que há uma enorme redundância e fricção causadas por descontinuidades. Um exemplo clássico disto é o sistema fronteiriço entre os Estados-nação e os procedimentos burocráticos para a obtenção de um visto para se deslocar de uma nação para outra, o que cria uma enorme fricção no espaço interorganizacional. E é porque essas organizações não têm uma infraestrutura interorganizacional eficaz para a colaboração e coordenação. Isto reduz enormemente a eficácia global destes sistemas e o resultado entregue para o utilizador final. Quando olhamos para dentro dessas organizações, elas parecem máquinas eficientes e bem lubrificadas, mas quando olhamos entre elas, todo o espaço é muito ineficiente. Todo o espaço é muito ineficaz na entrega de resultados globais. E isso faz parte da importância do blockchain porque fornece um banco de dados compartilhado e confiável entre organizações. Tem o potencial de mudar para a dinâmica da economia e da sociedade, desde a competição entre organizações centralizadas fechadas até a colaboração entre organizações, e reforçar significativamente as capacidades de trabalho através das fronteiras organizacionais. Os resultados disto seriam resultados sociais e econômicos globais muito mais eficientes. Na verdade, podemos notar que alcançar a coordenação entre organizações poderia resultar em saltos quânticos na obtenção de resultados e na nossa capacidade de enfrentar os principais desafios globais de hoje, como a degradação ambiental, onde a fraca infraestrutura institucional interorganizacional existente ganhou pouca força. A este respeito, a blockchain tem o potencial de nos proporcionar não apenas melhorias incrementais, mas também capacidades muito maiores na sociedade através da colaboração dentro de ecossistemas inteiros. É precisamente esta coordenação entre organizações, indústrias, nações e pessoas que é necessária para fornecer os recursos necessários para enfrentar alguns dos desafios mais complexos da atualidade. E é precisamente isto que está significativamente ausente nas estruturas institucionais existentes devido às forças centralizadoras predominantes na era industrial. Vivemos em sociedades que são operadas por muitas organizações fechadas diferentes, muitas empresas diferentes, todas produzindo automóveis e competindo por cotas de mercado, muitos governos diferentes que se concentram nos interesses dos seus cidadãos em detrimento dos dos outros, muitos prestadores de cuidados de saúde, prestadores de transportes diferentes, etc. O resultado disso é uma enorme ineficiência e redundância quando considerado como um todo. Muitas empresas diferentes, todas recriando a roda dentro de suas próprias organizações e gastando enormes quantidades de tempo e energia na tentativa de ficar à frente de seus pares. Assumimos que este é o estado normal das operações, que de certa forma é apenas da natureza humana, mas na verdade é apenas uma função das estruturas institucionais que construímos ao longo dos últimos séculos. Como nos dirá a teoria dos jogos, as pessoas respondem aos incentivos e às forças socioeconômicas que actuam sobre elas. Na ausência de estruturas cooperativas, a concorrência é muitas vezes a estratégia ideal para indivíduos e organizações. Mas uma vez que existam estruturas institucionais que permitam a confiança e a coordenação entre os membros, a cooperação pode tornar-se uma estratégia muito mais viável para os agentes envolvidos. Como o blockchain permite esse banco de dados compartilhado e confiável que não pertence a nenhuma organização única, torna muito mais possível e viável para as organizações colaborarem em uma única solução ou fonte única e alcançarem resultados muito melhores para cada organização e para a economia como um todo. Como exemplo desta cooperação entre diferentes organizações fechadas, poderíamos pensar na concepção e construção de um edifício. Poderão haver muitas empresas diferentes envolvidas neste processo, todas criando seus próprios desenhos e diagramas para o edifício, tendo cada uma delas de contactar continuamente entre si para ceder, trocar e cruzar todas estas informações. Dada uma única base de dados partilhada, todos poderiam, embora todos, colaborar num único projeto do edifício, tornando o processo global muito mais eficiente, ao mesmo tempo que cada organização beneficiária e, portanto, os resultados globais seriam mais eficientes. Da mesma forma, o mesmo se aplica à identidade. Atualmente temos muitas cópias diferentes da nossa identidade espalhadas por muitas organizações, governos, redes sociais, funcionários, etc. Mas cada um deles tem apenas uma compreensão parcial de nós. Atualmente estamos recriando a roda para cada organização. Embora os dados e a reputação não se movam bem entre eles. Em vez disso, uma única identidade poderia ser criada no blockchain que pertence ao indivíduo, com cada organização contribuindo para esses dados enquanto trabalham juntas para criar um registro mais completo de identidade e reputação. Ao fazê-lo, passamos de todas essas fricções entre estas organizações fechadas para colaboração e sinergias entre elas, criando algo que é maior do que qualquer uma das partes que tinham antes. O mesmo para uma cadeia de suprimentos. Em vez de cada participante manter seus próprios documentos e registros durante cada etapa da cadeia de fornecimento, um único registro para o item poderia ser criado no blockchain, com cada organização contribuindo com suas informações para criar uma única fonte de verdade que seja acessível para todos conforme necessário, sendo ao mesmo tempo mais seguro do que ter registros separados em cada banco de dados centralizado. O resultado final desta nova tecnologia institucional é uma capacidade muito maior de colaboração interorganizacional e ecossistemas poderosos que são maiores do que a soma das suas partes. Dado que todos os nossos atuais sistemas de organização centralizados poderiam ser descentralizados desta forma utilizando a tecnologia blockchain, podemos ver como isso realmente poderia permitir uma reorganização da sociedade e da economia. As organizações dentro da sociedade raramente operam isoladamente. Funcionam como partes dos ecossistemas e o valor para a sociedade não é criado por ninguém, mas sim pelo fluxo de valor através do ecossistema. Não é a Apple que entrega nossos iPhones, é uma enorme cadeia de fornecimento global de centenas de organizações diferentes colaborando. Enquanto as nossas estruturas institucionais anteriores são otimizadas para organizações individuais, a blockchain otimiza o valor dentro de todo o ecossistema e, portanto, um valor potencialmente muito maior para a sociedade como um todo. A revolução da informação está a mudar o mundo de desligado para ligado. O gênio da hiperconectividade saiu da garrafa e a conectividade em praticamente todas as dimensões está proliferando diariamente. Como consequência, os nossos sistemas de organização deixarão de ser baseados em estruturas e limites fixos e passarão a ser coordenados através de ligações. Em vez do controlo de componentes através de estruturas hierárquicas fixas, a organização emergirá da interacção e da troca de valor ao longo dessas interacções, permitindo que isso exija uma construção massiva de redes de informação seguras e sem atritos. Este blockchain global de computadores em nuvem para compreender melhor como funciona bem esta base de dados partilhada que permite a colaboração interorganizacional. O gênio da hiperconectividade saiu da garrafa